O que é que você tá assim hoje? Pra lá e pra cá? Eu não me conformo não, 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 o papai Bolsonaro perdeu, não, ele perdeu essa eleição e eu não me conformo jeito nenhum, mas eu não me conformo mesmo. É, tu me, por que que tu tá accompanyingindo? Ah, pois é, pois eu não me conformo eu vou pegar isso, eu vou, o batizê meuЙ pra Roda, eu vou fazer um correcha aí também, que o meu, o Bolsonaro pregmeu eu vou fazer o quê? Eu vou lá, tá todo mundo tomando conta BR, eu também vou lá, eu vou pra estrave, não, eu vou bem, não é dar conta pra mim, não, eu vou, só não me dar conta pra mim, né? Você dá até um anel, ó, Bolsonaro, né? Eu vou também, eu vou dar a sua conta, eu dei? Pá, złé, tem nada a ver, tem nada a ver, deixa eu ir lá, pô, pá, blininha, eu vou... Ah, pois eu vou mesmo, porque o papai Bolsonaro perdeu e eu cheguei lá, vou ir para a berrela Não vou lá para a berrela, que ele pode não, nessa porra para lá, porque eu tenho que ir mesmo Oh, oh, sem nada, eu vou! Vai! 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 Eu vou mesmo, meu povo, pô! Fica aí, eu vou... Fica tudo de acordo, fica lá mesmo, gente Eu vou, eu vou, eu vou para lá, porque o Bolsonaro perdeu... Vai! 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 Olha a rosadinha aí, hein? Olha o cu da meu cérebro! Ah, pois é! Sim, filho! Eu vou lá, vou, vou tomar de acordo da estrada, eu vou... Morrer na pista! Ai! Você vai dançar com a tua pista! Eu, rapaz! O cara fazendo isso com eu, pô! Perder, tu é doido, amor! Tu é doido, rapaz! Não, vou, vou tomar de conta da peste dessa estrada aí, dessa... Roda e véia aí, vou fazer greve, vou fazer greve nessa peste aí, vou fazer greve! Eu vou fazer greve! Tu é doido, amor! Ui! Tem jeito não, tem jeito não! Vou chamar os meus colegas, vou tomar de conta dessa peste dessa estrada aí aí, Não, vamos tomar de conta, vamos fechar a greve mesmo! Dá pau nessa porra aí! Papai... Bolsonaro tomou, perdeu a eleição, vamos fazer o quê nos caralhos? Vamos tomar de conta dos caralhos, homem! Oxe! Já não tem, nós vamos tomar de conta dos caralhos! Vamos fechar tudo! Vamos fechar tudo! Vamos fechar tudo! Vamos fechar aquela peste agora! Vamos fechar, vamos fechar! É doido, vamos fechar a roda aí! Vamos fechar! Vamos fechar! Vamos fechar! Tem que errar isso aqui! Com força! Tem que chegar lá, menino! Eu tenho que ir... Oi! Vai subir pra onde? Hoje eu vou ali pra rodar, rapaz! Oxe, dá certo! Vamos fechar aquela peste agora, homem! Então vamos! Vamos lá! Vamos fechar essa peste! Vamos fechar essa peste! Vamos fechar essa peste! Não passa ninguém! Não passa ninguém! Bora! Essa porra aqui ninguém vai passar aqui não! Não passa ninguém! Aqui ó! Vou carregar tudo aqui ó! Vamos botar isso aqui! Não passa ninguém! Pronto! Não vai passar ninguém! Não passa ninguém! 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 Vai passar mais ninguém! Pra lá, rapaz! Porra! Quero ver você passar! Pronto! Pronto! Tá funcionado! Nossa porra aqui! Não passa ninguém! Que calor tá fofo velho! Olha essa camisa aqui! Que calor que tá grande ó! Vou até ir pendurar aqui ó! Que calor não! Que graçado! Não passa ninguém! Isso é não pai! Oxe! Tu tá aí de fralda bicho? É rapaz! Toma a vergonha! Cabo safado! Ô! Papai Bolsonaro perdeu! Eu tenho que vestir fralda meu filho! Mas vai! Toma a vergonha! É! Porque é pra ver se... Tu é doido! Que peste aqui tampando minha estrada! Oxe! Que peste é aquilo ali tampando minha estrada! Oxe! Agora lascou! Que peste é aquilo ali tampando minha estrada! Oxe! Eu vou lá saber o que porra é aquilo ali! Oxe! O cabalho de safado... Acaba de pôndo nefremia lá... Veja aquela tufé! Deixa esse passado! Deixa ele passar! Vai aqui que você não passa não! Que que você quer aqui rapaz? Aqui você não passa não! Aqui você não passa de jeito nenhum! Aqui você não passa de jeito nenhum! Vai devolgado nessa vez! Não, não, não! Gai fora! Aqui não passa não! Aqui não passa... Vai que embora! Vai que embora! Vai que embora rapaz! Vai que embora! E eu chuto sim, tem nada a ver? Vai que embora rapaz! Me lasquei! Pera ai rapaz! Aos maria! A cabeça está doendo! Vamos tomar de conta lá! Vai! Ai meu Deus! Para de pagar! Para de pagar! Ai meu Deus! Eita calô! É esse meu Deus! Ei bicho! Os cadernos chutam meu ali! Por causa do Bolsonaro! E chutaram em você por quê? Porque eu fui mandar tirar as bacacetas no meio da chave e chutaram minha boca por causa do Bolsonaro! E até aqui bicho do nosso sertão os cabas estão tomando a rodar ai? Dei jeito mesmo! Estão querendo tomar conta do mundo! Esses cabas do Bolsonaro ai não tem jeito não! Vamos resolver! É mas vamos resolver de outro jeito! Esses cabas ai são tudo doidos! Bora lá! Bora! 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 Pega aqueles cabas safados! Eu peguei o bom aqui para eles! Para eles eles são bons! Vamos pegar aqueles moleques! Bora! Até aqui no nosso sertão! Os cabas agora estão tramando de conta da rodar ai! Não aceita perder não! Um moleque rapaz! Um moleque! Um moleque safado! Bora! Toma! 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 Eita pecho! O Galegão chamou o Baianinho! O Baianinho é um fã da armada! Se você quiser ficar ai fica! Nossa, agora, agora, ele pode vir com o canhão, com uma metranca, ele pode vir até com a rua, não tem um medão. É, cava-forra, puto lá, rapaz. Cava-forra, seu pé. A porra, eu vou encarar essa porra aqui. Eu não tenho medão. Que caralho, ele pode vir com a rua, não espera, rapaz. Se você quiser ficar aí, você é filho. Nossa, aí a gente acaba a mão da porra. Ah, não, rapaz. É pra eu roucar aqui também, pra eu não ter um vento, caralho. Pode vir com a rua, pode vir com o adoro, com o canhão, pode vir com a pé, sonho. Eu tenho áudio. Cava a bola da porra. Oxe, agora eu fico. Fica a pé, você quer que caí, ele vai bater o fogo. Por mim, até o exército todo, eu não tenho medo não, tem um coragem. Não tenho medo não. Ai, 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 agora eu vou. Ai, que a minha calça caiu. Ai, ai, ai. Espera, espera, espera. Fica aí, aqui mesmo. Espera, você levanta o pé, espera. Você levanta o pé, pega aí, vai. Espera. Espera. Vai pra cá agora. Vai pra cá agora, vem. Tem um negócio aqui no meio da rodagem aqui. Tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Tem que aceitar o porra aqui, porra. Perda a eleição. Espera, espera. Bora, lascou. Tira a fila aí tudo aí. Fica abastafada, olha. Oxe. Pai, perda. Olha o choro do vagabundo aqui, olha. Olha o choro dele. Põe a vagabunda aqui agora. Ih, essa mangueira veio aqui também. É, abastafada. Porra, só que é tudo no mato. Tira o cara fogo nesse choro aí. Olha o tiro aí. Bora, bora, bora. Vamos ver se nós pegamos lá em barca ainda. Tira a fila do choro, cara. Vai com a bunda. Ai, eu não lhe deixo a você. Eu não lhe deixo. Eu não lhe deixo. Calma, safada. Eu não lhe deixo. O que é que eu lhe falha a você aí? Eu não lhe deixo a você correr. Eu não lhe deixo. Toma com o peito. Óbis, a partir de hoje eu não vou mais viver com poder político não. Eu também não quero negócio de poder político não. Que tal vez que eu lhe covardar, rapaz? Tu é doido, homo? Eu quero mais negócio de político não. Tu é doido, homo? Oxe, essa é outra machuca. Oxe, eu estou todo cagado, velho. Não. Oxe, Adri. O que foi? Eu fui ao lado do Bolsonaro lá. Fizendo para piranês, para agarrar foto comigo. Ah, pois pega o beco que aconteceu a você. Se for, não voto mais não. Bora, pega o bequinho. Vai, vai, vai. Eu perdi a eleição. Eu perdi a mulher. E hoje eu estou todo cagado. Aí, bora, nós, gente. Ai, vai. Ah, uh, uh, uh. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Daí, bíblica ele. Você não está bom. Ai, tu filha.